Grande dama do teatro, da televisão, desde cedo dedicou sua vida às artes. Aos quatro anos já estava no rádio, aos nove no teatro e aos 14 já atuava como atriz profissional. Nissete Bruno era uma atriz singular e, seja no teatro ou na televisão, sempre demonstrou versatilidade na atuação. Pioneira aos 18 anos, fundou o teatro íntimo Nissete Bruno, o Timbi. Para homenagear a atriz, o Recordar é TV, resgatou um bate-papo dela com Aderbal Freire Filho, no programa Arte do Artista, exibido em 2017. Aqui, se existe memória, a fita roda. Com vocês, no picadeiro do grande circo patafísico do anteprograma de TV Arte, da família, do artista, a família Goulart. Digo, a família Bruno. Digo, Eleonor, Paulo, Nissete, Bárbara, Bete, Paulinho. Digo, a família Teatro. Digo, Nissete Bruno. Estamos em família. Estamos. Mas assim, eu não tenho aqui marcas, marcas, dessa nossa trajetória familiar. Então eu queria te pedir uma coisa. Sim, querido. Para deixar essa marca aqui, já que eu não tenho um pedaço do cenário, tenho aqui uma palavra sua. De Nissete Bruno, da nossa convivência. Que lindo, Nissete. Nissete Bruno. Também estamos nessa ilha da saudade juntos, participando desse momento de arte. Nissete Bruno. Que coisa boa. Obrigadíssimo. Agora o cenário está completo. Qual é o nosso lugar preferido? O Camarim. O Camarim. Eu me lembro de uma história. Eu não cheguei a ver. Eu morava no Nordeste. Mas ouvia falar e achava uma coisa curiosa que falava que era o Teatro da Segunda-feira. Ah, sim. Você não teve uma época, você e Paulo? Tive uma época. No Teatro Íntimo, Nissete Bruno, lá em São Paulo, nós fazíamos exatamente... Nós tínhamos um movimento muito grande naquele teatro. E tínhamos o espetáculo que ia normalmente. Tinha aos sábados, à noite, nós fazíamos chamado improviso, que era geralmente a reunião de atores e atrizes fazendo um... Montava-se um espetáculo, tinha o nome de improviso, mas era tudo... Ensaiado. De ensaiado. E às segundas-feiras nós fazíamos o Teatro de Vanguarda. Então, você falou aí disso que eu queria falar. O T-N-I... T-I-N-B. Timbe. Sim, exato. Era o Teatro Íntimo, Nissete Bruno. Por que Teatro Íntimo? Porque ele tinha só 250 lugares, que hoje seria maravilhoso. Hoje é um teatrão. Mas naquela época, os teatros eram muito grandes. Então, aquele teatrinho de 250 lugares, aí ficava uma coisa mais íntima com o público. Então, por isso ficou o Timbe. E o Teatro de Alumínio, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O Teatro de Alumínio foi idealizado pelo Halfeld, que na época era o fotógrafo dos artistas. E ele viu em Nova Iorque uma experiência de uma companhia itinerante que fazia um teatro de... E construiu um teatro de alumínio, a estrutura, né? E ele ia em vários lugares. Então, ele usou fazer isso aqui mesmo, né? E montamos, acabamos montando. A nossa ideia era primeiro. Aí ele me chamou, porque na época eu tinha feito muito sucesso na minha estreia como atriz, aquela coisa toda. Então, ele me chamou para ir comandando a companhia desse teatro. O Teatro de Alumínio. Nós queríamos que fosse no Rio, mas não foi possível. E aí, acabamos montando em São Paulo. Em que lugar de São Paulo, você lembra? Na Praça das Bandeiras. É uma região central. É uma região central, exatamente. E nós fizemos três espetáculos ali. Por quê? Porque nós estreamos com uma peça dirigida pela Dulcina, de Amor Também Se Morre. E, em seguida, o Halfeld achou que era melhor ele deixar conosco o teatro, porque ele tinha as coisas dele aqui, o... O arteliê. É o estúdio fotográfico dele e tal. E ficou. Só que eu tinha, naquela época, 18 anos. E o Abelardo Figueiredo, que era um grande amigo e que foi para lá junto também, com um ano ou dois mais do que eu. Nós não tínhamos experiência nenhuma. E o Rogério Jacobi, que era um dos italianos que vieram para São Paulo, para o Teatro Brasileiro de Comédias. Ele ficou encantado com essa dinâmica jovem daquelas pessoas que faziam parte do grupo. E ele disse assim, eu vou dirigir uma próxima peça para vocês e vou fazer o seguinte, vamos fazer um vaudeville, para que vocês tenham bastante público, para que a coisa possa se expandir. E assim fizemos e assim foi descoberto o ator que estava fazendo a primeira novela noturna que acontecia na televisão de São Paulo. Novela grande, das oito horas, que era Helena do Machado de Assis. E quem estreava ali era um rapaz chamado Paulo Goulart. Ah, ouvi falar. Pois é. Ouvi falar. Bonitão. É, bonitão. Bonitão. Talentoso. 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 Era Paulo e a Vera Nunes que faziam essa novela. Protagonizavam a novela. Então, o Rodeiro chamou o Paulo para fazer um teste lá no teatro para ele fazer o galã da peça que íamos montar. E ele foi, fez o teste, saiu muito bem e foi contratado para fazer o espetáculo só contratado como ator. Não tinha absolutamente nada. Nada. Não. O que aconteceu foi depois. No primeiro dia de folga, é que o Abelardo chegou para mim e disse, eu acho que vai ter romance. Eu digo, é? De quem? Ah, da mocinha com o galã. Eu digo, como? Ele falou, olha, não sei não, mas o Paulo... E aí é que eu fui olhar para o Paulo com outros olhos. E aí, confesso que gostei e tudo aconteceu. Mas aí o Paulo também se uniu a esse grupo de realizadores, enfim. E ficamos, mas não tínhamos a menor experiência. Tinha todo outro entorno, né? Que eram as despesas, inclusive coisas que ficaram a serem pagas posteriormente, que eram as cadeiras. E uma bela manhã, eu acordo olhando na janela com um caminhão retirando as cadeiras do tchad de alumínio. Ai, meu Deus do céu. Então, eu tive uma demonstração de solidariedade muito grande nesse momento, porque eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. Então, naquela rua que sobe a rua Santo Amaro, ali perto do ponto onde estava, da Praça das Bandeiras, tinham várias casas de imóveis. Então, os donos das casas de imóveis ofereceram cadeiras para preencherem o espaço e nós podemos continuar. E assim eu funcionei uma semana com as cadeiras emprestadas, né? Mas não tive licença da prefeitura para continuar, que não podia ter alvará de licença sem estar completo o teatro. E dali é que eu saí, e aí nós descobrimos, na Rua Vitória, lá em São Paulo, embaixo de um prédio que pertencia a Oswald de Andrade. Mas nós não sabíamos. E nós, então, alugamos aquele espaço embaixo e ali foi montado, foi criado, montado o Timbi. O Timbi. Exatamente. Que não soubemos também depois manter o teatro. Porque não é uma brincadeira manter um teatro. Muito difícil. É. Ninguém tinha nenhuma experiência. Então, mas eu me casei naquele teatro. Ah! No Timbi. No Timbi. Aí você falou que uma das peças, a primeira peça foi dirigida pela Dulcina. Eu estreei profissionalmente na Companhia da Dulcina, na temporada de arte dirigida pela Maria Jacinta, que foi uma escritora, uma mulher fantástica. Teve essa temporada de arte no Teatro Municipal e foi nesse momento, em 1947, que eu estreei. No Teatro Municipal de São Paulo, do Rio. Não, não, não. Do Rio. Ela reformulou todo o comportamento do teatro brasileiro, né? Então, ela, junto com a Bibi, a Bibi. Nossa querida Bibi Ferreira, admirável. Exatamente, admirável. Quem rendo-me homenagem a cada dia, né? A cada momento teatral. Grande Bibi. É verdade. E foi ela que transmitiu para mim toda uma consciência maior. Ela disse assim, ela disse, minha Nina, você quer mesmo seguir teatro? Eu digo, ah, é o que eu quero, é o que eu quero. Ela disse, então, presta atenção. Duas paralelas vão caminhar ao lado da sua trajetória. O sucesso e o fracasso. Procure tirar o máximo de conhecimento e proveito do fracasso para não deixar o sucesso te subir a cabeça. Nissete Bruno também fez história na televisão e esteve presente desde os primeiros momentos da TV no Brasil. No começo eram recitais e teleteatros, em um tempo em que tudo acontecia ao vivo. De lá para cá, foram muitas novelas e personagens de sucesso. Atuou em produções como Sítio do Pica-Pau Amarelo, Meu Pé de Laranja Lima, Éramos Seis, Selva de Pedra, Rainha da Sucata, Mulheres de Areia, Salve Jorge, entre outras. Para homenagear a atriz, neste bloco, vamos rever uma entrevista feita por Leda Nagli no programa Sem Censura, exibida em 2015. Aqui, se existe memória, a fita roda. Eu li ontem que você nasceu, ontem eu li sobre você muitas coisas. E você nasceu em Niterói, é isso mesmo? Nasci em Niterói. É, recebeu um prêmio lá, inclusive, a cidadã honorária da Cidadania. Eu não sabia, eu sempre associei a N7 a São Paulo. Todo mundo, todo mundo pensa. Sabe que aí eu fui para São Paulo com 17 anos e praticamente eu estendi a minha carreira ali. Casei-me com o Paulo. E aí, automaticamente, eu me entronhei na vida paulista, né? Porque ele era paulista, nascido em Ribeirão Preto. Então, eu fiquei muito enraizada ali, né? Os teatros também foram lá, a companhia também foi lá. Também foi lá. A própria estreia na televisão, né? Celso, Utopia, essas coisas, tudo São Paulo. Bom, tudo São Paulo. Aliás, estreia da televisão, eu participei do primeiro programa da televisão da TV Utopia aqui, porque a abertura de canal foi em São Paulo, né? O Índiozinho e tal. E o primeiro programa foi um show dirigido pelo Xanca de Garcia. E aí eu participei também. Quer dizer... A primeira participação foi com quatro anos. A primeira vez que você trabalhou? A primeira vez que eu fui para a Rádio Guanabara foi com quatro anos. O que faz uma pessoa de quatro anos na rádio? A pessoa fez o quê? Eu declamava, depois, com cinco anos, comecei a estudar piano, tocava piano, eu fazia apresentação das outras crianças, fazia uma porção de coisas. Você sabe o que a gente achou hoje uma imagem? Eu nem sei se você vai achar divertido ver, vai ficar meio bravo. O quê? TV Tupi. TV Tupi. Achamos no YouTube. O Felipe que achou, na verdade, achamos, é um plural majestático, porque eu não procurei. O Felipe que achou. Chama-se A Gordinha. A Gordinha. Ah, é maravilhoso. É. Foi a direção da Bujamra. Você sabe que até hoje... Direção da Bujamra? Direção da Bujamra. Foi do Jokman, Sérgio Jokman, e a direção do Bujamra. E até hoje encontro pessoas que lembram essa novela. Muito divertido, muito gostoso de fazer. O personagem chamava-se Mônica. Mônica, é isso mesmo. Em 1970, estamos falando dos anos 70. Ah, é maravilhoso. É rapidinho. Ah, tem pessoas. Poxa, que bonitinha. Mas por que vocês não me avisaram? Credo, eu sou amiga de vocês. Ah, Mônica, eu queria contar para você, mas as manadas... Eu pensei que você não fosse entender, Mônica. Por que eu não queria te entender? Ah, porque eu sou branca e ele é preto. Ah, que surpresa, minha filha. O que é isso? Que país é esse que você pensa que vive? Ah, 80% dos brasileiros descendem de preto e branco. Esse é o país do café com leite, né? País do café com leite, maravilhoso. Benedito, o casal que aparece é Benedito Silva e Regina Braga. Regina Braga. 1970, maravilhoso. Delícia, né? É muito bom ter passado e se orgulhar dele, não é? Ah, muito. É tão confortável. Muito, muito. Um passado, um passado como o dela. Faz parte do nosso passado. Claro, claro, também. Uma mulher como ela, que faz parte da história do teatro brasileiro, da televisão brasileira, faz parte da cultura brasileira. Então, é um pouco do nosso passado também. Eu, particularmente, diretamente do meu passado. Totalmente. Totalmente. Integral mais. Acho que todos os brasileiros. O Abujan dirigiu essa novela? Essa novela. E aí que começa a relação com o Abujan, da amizade? Não, não. Já começa antes. A nossa relação com o Abujan foi quando nós viemos de Curitiba, porque nós tivemos um período que fomos para Curitiba, né? Meu sogro, eu já tinha a Bete. A Bete completou um aninho lá em Curitiba. A Bete, a Bárbara, e meu sogro, preocupado. Paulo, essa vida de teatro é muito incerta. Você agora já tem duas filhas. Vem para cá, meu filho. Eu te oriento aqui para você fazer outros negócios e tal. E o Paulo disse, papai, eu sou de teatro. Eu digo, tá bom, tá bom. Ele existiu tanto de... Nós estávamos montando uma peça do Henrique Pongetti, chamada Zefa entre os Homens, com direção do Zimbinski. E era um projeto muito audacioso até. Nós conseguimos o financiamento do banco, porque naquela época era assim. A gente pedia o empréstimo ao banco para montarmos o espetáculo e pagávamos esse empréstimo com a bilheteria. Usava quando garantia um bem seu. Ah, sim. Não é um apartamento do carro. É lógico. Isso no filme que nós fizemos, nós perdemos um apartamento nessa. Mas faz parte. Tudo bem. E fomos para... Aí Paulo diz assim, olha, papai, eu estou montando um espetáculo. Se der tudo certo, tudo bem. Se não der certo, nós vamos passar uma temporada aí. E olha, e não deu outra. Foi um fracasso. Foi um sucesso de crítica, sabe? Mas o público não aceitava de jeito nenhum. O Zimbinski fez, ele não tinha muito domínio do Nordeste. Então ele fez uma coisa um pouco mais elitista do que deveria ser para a compreensão melhor do público. E para os próprios personagens. Ou seja, houve um erro realmente ali. Deu defeito. Não aconteceu. Mas às vezes também não se explica. Fracasso não se explica. Deu defeito. Às vezes está tudo certo. Deu defeito e acabou no leite quente. Eu sempre costumo dizer que não foi um fracasso. Foi o sucesso da nossa vida. Porque foi a ida para Curitiba, que o Paulinho nasceu lá. Nós tivemos um envolvimento muito grande com o Teatro Guaíra, porque participamos do início da Escola de Teatro do Paraná. Vocês davam aulas lá, não é? Dávamos aulas, exatamente. Nós começamos uma temporada de verão, Cláudio Correia Castro. Chamamos mamãe para... Aula de voz. Aula de voz. Tinha o... Ari Fontoura depois se juntou a vocês, não é? Ah, sim, mas não no curso. O Ari depois se juntou a nós na TV, no Canal 6, que pertencia a Tupi também. Enfim, foram quatro anos e meio, muito positivos. E foi ali que o Paulo aprendeu toda a maneira de administrar que ele utilizou. Foi a grande escola dele do teatro na parte de produção. Exatamente, pois é. Que finalmente deixou que a Anissete nunca mais tivesse problemas. Graças a Deus. E ele fazia um pouco, porque... Ele fazia uma parte, nunca mais os aparcamentos não foram. É um talento que eu acho muito especial, porque não é todo mundo que tem e eu não tenho. Exatamente, importantíssimo. E quem não tem o talento da administração é uma complicada, né? Nosso amigo aqui, querido, olha só como... Desenvolveu dessa maneira extraordinária. Porque sabe fazer isso, é o talento dele. Aliás, costumam ser áreas meio opostas, né? Ou você é um bom ator ou você é um bom gestor, né? Os dois costumam dar conclusão. Mas ele conseguia. Ele conseguia. Ele captava, ele executava e ele atuava. E gravava o off. Abriu a cortina. Isso ainda te deixa... Ah, claro, claro. O teatro, ele tem uma função mágica. Comigo, pelo menos, é assim. Às vezes eu estou meio disposta, estou meio cansada. Estou meio... Não estou muito legal, assim. Quando chego no teatro, entro no camarim, eu já começo uma transformação. É impressionante. Quando eu termino um espetáculo, mas eu estou a toda... Parece que limpa, né? Ah, mas é fantástico. Mas é que tem um processo de troca de energia. Também. Seu pai falava muito isso. No sábado e domingo, eu até demorei a me entender. Eu ouvi ele falar para você no camarim. Filhinha, não? É, filhinha. Hoje o público estava assim. Mas não de energia. Ele não estava falando de calor. Falava de energia. Aí no terceiro dia eu falei, Paulo, desculpa. Mas se... Não, Marcos, eu sinto... Tem dias que a energia está mais positiva, tem dias que a energia está mais negativa. E se eu saio mais cansado. É isso, exatamente. Paulo tinha muito disso. É um processo de doação. Tanto da gente para o palco, como do público para a gente também. E sempre que eu termino um espetáculo, eu converso um pouquinho com eles e digo que a magia do teatro possibilitou a interligação do palco e plateia. Porque nós refletimos juntos, trocamos energia juntos. E é verdade. Total. Isso acontece. Como é que a religião é kardecista? Sim. Como é que o kardecismo entrou na sua vida? Olha... Desde cedo. Nasci numa casa espírita. Minha avó era espírita, da Federação Espírita, todos os filhos também. Naquela época, a criança não se manifestava. Então, nós nunca tivemos nenhuma participação. A não ser num dia em que tinha um trabalho de transmissão de energia, que às vezes chamava as crianças para receberem um passe, mas só. E o tempo foi passando, tudo bem e tal. Tomei conhecimento de várias religiões, por curiosidade mesmo. Mas, quando eu fui para Curitiba, pela morte de um tio muito querido, eu fui levada a ter contato com o professor Mauri, naquela época não era professor, era ainda um estudante universitário, mas já tinha um trabalho fortíssimo de estudo da doutrina, Mauri Rodrigues da Cruz. E, a partir daquele encontro com ele, eu comecei a frequentar a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas e comecei a estudar a doutrina, sabe? No seu processo científico, no seu processo filosófico e na sua consciência religiosa. Então, assim, foi esse o contato que nós tivemos, Paulo, eu e todos da família. Sim, foi quase que natural. Foi quase que natural, exatamente. Como o Espiritismo em si, para mim, não era bicho de sete cabeças. E você já tinha nascido em mim. Pois é, então a coisa aconteceu fácil e a gente estudou bastante e continuo estudando até hoje, porque a cada estudo... E você acha que ele te ajudou nessa passagem do Paulo? Ah, claro. Claro, eu tenho certeza que ele está melhor do que ele estava aqui. Eu não acredito que a vida termine no túmulo, comece no berço e termine no túmulo. Eu acho que a vida continua, ele apenas muda de... Dimensão. Dimensão. De dimensão. Exatamente. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu sei que... Você acredita que vai encontrar com o Paulo o dia? Ah, todas as manhãs, quando eu faço uma oração, eu digo, vai sua caminhada evolutiva aí, que eu continuo a minha aqui para nosso reencontro. Sim, sim.